Entre o rosto espetrado, o real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o rock e o inglês Entre os outros e vocês Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de um som Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Entre mortos e feridos Entre gritos e geridos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um copo e outro Eu me sinto um estrangeiro Eu me sinto um estrangeiro Eu me sinto um estrangeiro